Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz, estou aqui para trazer para vocês o unboxing do PS4 e do The Last of Us, finalmente aqui eu peguei o PS4 e aproveitei para comprar o The Last of Us, foi bem complicado achar essa versão, que é a versão nacional, que é em português do Brasil, eu só estava encontrando a versão europeia, que é português e Portugal, pois todos os lojistas que eu fui estavam falando que só chegaria amanhã, dia 8, amanhã na verdade não, hoje é dia 6, então chegaria só na quinta-feira, dia 8, mas eu consegui esse daqui lá no centro de São Paulo, e está aqui, vamos lá fazer o unboxing aqui do PS4, eu estou com a câmera aqui, na verdade com o celular, pois a câmera que eu tenho aqui também não é tão boa, então vamos dar um jeito, estou com uma mão apenas, vamos ver qual lado que é o certo, vocês estão vendo minha mesa aí, meu computador, tá, vamos lá, abrir, beleza, bom, está aqui então, já estava meio aberto, pois eu comprei em loja física, então eles conferiram tudo, console, controle e tudo mais, tá, temos aqui um manual, normal, né, esse console aqui é o console americano, tá, ele não é nacional, ele está aqui, manual normal, eu não vou abrir isso daqui agora, pois acho que vocês também não vão querer ver isso daqui agora, né, vamos aqui ver o controle, olha aí, com uma mão, tudo é mais difícil, né, vou comprar um tripé para o celular ou para a câmera, então está aqui, olha, controle do PS4, eu estei dando uma olhada nele, a única coisa que eu abri mesmo foi o controle, sei lá, eu joguei muito pouco com ele na BGS, do ano passado, mas eu achei legal o controle até, eu não cheguei a jogar, está no PS4 está aqui na caixa ainda, espero que a iluminação aí, o foco, esteja bom, uma focada a outra aqui, mas está aqui então, o controle do PS4, não é um segredo, né, vocês já devem ter visto muitos aí, unboxings do PS4, mas esse é o meu, né, eu comprei, então temos que fazer o nosso unboxing aqui para o canal, bom, aqui temos, temos alguns cabos, tá, esse daqui é cabo da fonte, não tem fonte, né, se não me engano, esse daqui é um mini USB para o controle, e esse daqui é aquele headset da hora, né, que vem, o headset ou fone de ouvido mesmo, né, tira ele aqui, tá, ele aqui, está focando aí, é bem normalzinha, bem simples, eu não vou usar ele, pois eu tenho o meu headset aqui, e vamos ver aqui, deve ser o cabo HDMI, exatamente, finalmente, finalmente, né, na verdade, veio o cabo HDMI, e vamos agora ao principal, que é o console, algumas proteções aqui, vamos ver como eu faço, tá, o lado onde eu já destruí, não sei se eu consigo pegar, trabalho, mano, olha o seguinte, eu tirei essa caixa daqui, vendo ela puxando, ela vai cair, mas não tem mais nada nela, né, então, não tem muito problema, vamos ver, Pedro, vamos rasgar essa parada, fazer igual criança, né, né, vamos rasgar, beleza, deixa eu ver esse plástico para fora, e tá aí, o Playstation 4, ele é bem bonito, né, velho, vamos virar ele aqui, do jeito certo, exatamente assim que ele vai ficar, eu tenho um espaço aqui, eu coloquei o meu teclado ali em cima, pois ele estava aqui, tem um espaço ali para ele, eu espero que esse espaço seja o suficiente, né, pois tem o U aqui, tem o 360 aqui, aqui da televisão, e tem o PS3 guardado no armário, pois não tem espaço para ele, tá, mas tá aqui o principal do vídeo, que é o PS4, podem ver, é bem da hora, bem legal, então, hoje já começa aí a série do The Last of Us, vou soltar o primeiro vídeo hoje, e deve sair um vídeo por dia, no mínimo, desse game, tá, então é isso, galera, eu vou ficando por aqui, dê um like, um favorito no vídeo, se você gostou, e para de dar uma divulgação do canal, se inscreva, caso não seja inscrito, e é isso, muito obrigado pela visualização, e até mais!